Com relação a esse caso, nós vamos conversar agora com o conselheiro tutelar, Carlos Bonfim, aqui do Conselho Tutelar da Zona Sul em Maringá. Eles que estão acompanhando o caso desta gestante viciada em crack. E, conselheiro, quais são as medidas tomadas para proteger essa criança que está sendo gerada? Bom, o conselheiro tutelar, diante do fato de que essa gestante estava fazendo uso disfuncional de crack, essa gestante de quase oito meses, a gente tentou por várias vezes fazer essa abordagem para encaminhar ela para realizar o pré-natal, para ela ter um atendimento para que essa criança venha com vida. E esse nascituro não tem como se expressar e a gestante estava sendo negligente em relação ao nascituro. O nascituro, desde a concepção, ele tem direito. Então, a gente pediu, diante dessa situação, a gente pediu a intervenção judicial e aí o juiz acatou, determinando a busca e apreensão dessa gestante. Não para ficar presa, mas para ela fosse encaminhada para a emergência psiquiátrica no hospital municipal, para garantir que a criança seja feita os exames necessários, para verificar a situação do feto que ele se encontra, a situação psicológica da gestante, para que não ocorra o que ocorreu alguns meses atrás, de uma gestante sair da casa de acolhimento, ficar usando crack a noite inteira, e ocorreu o aborto. Existe esse risco, esse risco para o nascituro de sofrer o aborto, e de vir ao mundo também com outras consequências do uso de droga, alguma situação que possa prejudicar essa criança em vida. saúde, alguma sequela, pelo fato da mãe ser usada de crack, que é uma droga que acaba complicando a saúde, não só dela, como da criança também. Muito obrigado, então, conselheiro, pelas informações. Está aí. A situação é bastante preocupante. As medidas necessárias estão sendo tomadas pelos órgãos correspondentes a esse tipo de caso que aconteceu aqui na cidade de Maringá. Trabalhando com as imagens de Cleverson Gaúcho, o repórter Jota Júnior para o programa Maringá Alerta.